deveria ser um motivo de uma mobilização nacional. As autoridades deveriam ser as primeiras a vir a público para dizer que vão investigar com todo rigor, talvez até o próprio governador do Estado, pessoas que vêm de outro país, fugindo de uma guerra tribal, que disputam conflitos étnicos. Em que, conforme a mãe do Moise contou, as pessoas são mortas lá brutalmente. Aí fogem do Congo, se refugiam em outro país. E eu escrevi um artigo, que está ali na homepage do UOL também agora, em que fala isso, que o Moise encontrou aqui no Brasil a barbárie que ele achava só existir na Guerra do Congo. Aqui no Brasil, que apesar de não ter uma guerra declarada, os negros, os pobres, se você juntar preto e pobre, como era o caso do Moise, e refugiado africano ainda por cima, são vítimas de casos de violência o tempo todo, diariamente. Ou por tiros nas favelas, vou lembrar uma estatística recente que dá conta que 75% das crianças mortas nas favelas do Rio em operação policial são negras. Então, essa é a nossa guerra diária e a gente oficialmente não está em guerra. Ou são mortas a tiros assim, essas pessoas pretas e pobres, ou são mortas dessa forma, espancadas, torturadas, com um taco de beisebol. E em comum entre esses, além do tipo da vítima, preto e pobre, em comum é a dificuldade de punir os responsáveis por esses crimes. Então, a gente... E talvez essa dificuldade de punir venha justamente por isso que você falou. A falta de uma mobilização, de uma sensibilização da sociedade que começa aqui já há algum tempo, não começa não, já há algum tempo, acha normal esse número de casos violentos e bárbaros que acontecem na nossa rotina, aqui no Rio em especial, em conta das favelas, da guerra do tráfico, mas também em outras partes do Brasil. E a gente achando isso normal acaba chegando nesse ponto de ver uma morte dessas. E é só para lembrar, a gente está uma semana após a morte do Moise. Já era para tudo que está sendo feito agora pela polícia, já deveria ter sido feito. Só depois de via público, de aparecer na imprensa, que a polícia comece a se mexer. A gente espera que isso realmente tenha alguma coisa, não seja só uma movimentação para a imprensa registrar e que não dê em nada. A gente vai cobrar para que isso avance, Chico. Não é um caso isolado, são casos que se repetem aos montes. e a gente, é claro, vai ficar de olho nisso.